Senhoras e senhores, no ar, o Wester! Aê! Do Dalina, Leves, Lizump, Hangra. Olha aqui, a maior variedade de calça do Vale do Paraíba. Julinho, Felipe, Ricardin, Leves, da Boca Larga, da Boca Estreita, enfim, Madonna. São mais de 20 marcas de jeans. Jaquetas! Jaqueta jeans, feminina chique, jaqueta de couro, em 10 vezes sem juros aqui. Ó, é pullover, gola e vê, masculina, feminina, jaqueta de couro, jaqueta... Dá leves jeans, Madonna! Ah, mamãe! Olha que bonita, filma aqui embaixo, Boca Frer, vem pra cá! Tem mais, olha só quanta variedade. Coisa importada aqui com brilho, mamãe, com brilho. Calça com flor, dia das mães, levem uma calça, já leva uma flor na calça, Madonna. Ó, boné, relógio, enfim, camisa polo da Dudalina, da Leves, Lizump, Ricardin, Zup, enfim. 18 anos, Julinho! O Wester Magazine tem café, Caipira, companheiro! Todo sábado do mês, de abril, paçoca, café, abóbora, pamonha, enfim. Vem aqui, a gente dá um pedacinho de burro de fubá pra você, entendeu, Julinho? O Wester Magazine, Roup, lá são o 77 Centro São José dos Campos, 18 anos. Anota o telefone, o Wester Magazine, aí! A loja do cavalo!